Quais são os problemas da faculdade de Direito no que tange ao processo como um todo? Vamos falar sobre esse assunto? Bem-vinda, bem-vindo. Prazer, quem fala aqui é o professor Greve, o nome da JusExpert. JusExpert.com que hoje já tem o melhor curso de arbitragem do Brasil. Acesse nossas plataformas. Sou pós-doutor nesta área e tenho muito a ensinar. Estou eu comentando, claro, buscando as respostas em nossa aula, tá gente? Que foi feita pela editora Fórum. E foi perguntado aqui, quais são os problemas que muitas vezes as faculdades, né? Passam aos estudantes de Direito. E aqui está falando de um estudante de Direito e um professor há muitos anos de faculdade. Na página número 31, vem a resposta. De modo ineficaz, ainda nos bancos das faculdades, incentiva-se um estudante de Direito a ingressar com ações judiciais sem buscar por alternativas e solução mais rápida para as arrelias. Comportamento este que urge ser alterado. O que eu quero dizer com estas informações? Que infelizmente na faculdade de Direito, isso eu vi muito perto. Era, não, tem que entrar com a ação, tem que entrar com recurso, tem que... Para que eu vou estender uma coisa enormemente se eu posso resolver rapidamente aqui? Então, eu bati de frente, com todo o respeito, é claro, aos nossos professores. Mas eles vinham de uma outra geração. A geração atual, pessoal, precisa de soluções rápidas. Isso só arbitragem pode dar. Quer fazer um curso completo? juizexpert.com A CIDADE NO BRASIL